Semana Santa de Alexandre Herculano, Vós, Iba Mendes. É tão suave essa hora em que nos foge o dia e em que suscita a lua das ondas a ardentia. Se em alcantis marinhos, nas rochas assentado, o trovador medita em sonhos em teado. O mar azul se encrespa com a vespertina brisa e no casal da serra a luz já se divisa. E tudo em roda cala na praia sinuosa, salvo o som do remanso quebrando em furna algosa. Ali folga o poeta nos desvarios seus e nessa paz que o cerca, bendiz a mão de Deus. Mas despregou seu grito, o alcilne gemente e nuvem pequenina ergueu-se no ocidente. E sobe e cresce imensa nos céus negra flutua e o vento das procelas já varre a fraga nua. Turba-se o vasto oceano, com hórrido clamor, dos vagalhões nas ribas, expira o vão furor. E do poeta fronte, cobriu véu de tristeza, calou a luz do raio, seu hino à natureza. Pela alma lhe vagava o negro pensamento, da alcilne ao gemido, ao sibilado o vento. Era blasfema a ideia que triunfava enfim, mas vós, ou orignota, que lhe dizia assim. Cantou esse queixume da anúncia das procelas e as nuvens que te roubam, miríades de estrelas. E o frêmito dos euros, e o estourar da vaga, na praia que revolve, na rocha onde se esmaga, onde espalha a brisa, sussurro harmonioso, enquanto do ete puro, descia o sol radioso. Tipo da vida do homem, é do universo a vida, depois do afã repouso, depois da paz alida. Se erguesse a Deus um hino, em dias de amargura, se te amostraste grato, nos dias de ventura. Seu nome não maldigas, quando se turba o mar, no Deus que é Pai confia, do raio ao cintilar. Ele o mandou, a causa, disso o universo ignora, e mudo está, o nome como o universo a adora. Ó sim, tova blasfêmia, não manchará seu canto, Brahma a procela embora, pese sobre ele o espanto, que de sua arpa os hinos derramará contente, aos pés de Deus qual óleo do nardo recendente. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com